Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas em um gravíssimo acidente em Santa Tereza do Oeste. Deixa eu começar com o Fidel Varenga, porque Fidel, 277 de novo. Alguém cometeu alguma imprudência para ter esse acidente gravíssimo? Bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo. Muito bom dia, Riva. Bom dia a todos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, sim, Riva. A gente vai ver as imagens aí, imagens fortes, porque esse acidente foi bastante grave. Inclusive, envolveu uma EcoSport, uma caminhonete e também dois caminhões, um baú e um bitrem. De acordo com a polícia, esse acidente aconteceu na BR-277 em Santa Tereza do Oeste, que é uma cidade que fica bem próxima de Cascavel. A caminhonete teria tentado fazer uma ultrapassagem devida em um local de faixa contínua. Ele tentou ultrapassar o caminhão baú e acabou batendo de frente com o bitrem, que vinha no sentido contrário. A batida foi tão forte que a caminhonete chegou a ficar bem longe, parar longe da rodovia. Os caminhões chegaram a tombar também. O motorista do carro morreu no local, um homem de 53 anos. Outras três pessoas ficaram feridas, uma em estado grave, que precisou ser encaminhada até o Hospital Universitário de Helicóptero. Riva. Riva. Riva.